Na maioria das unidades básicas de saúde de Marama, as doses já acabaram. Restavam poucas vacinas no Pochinho do Parque 1º de Maio nesta manhã, mas também já se esgotaram. É que a vacinação foi aberta para toda a comunidade desde o encerramento da campanha no dia 31 de maio. Dos grupos prioritários, o público atingido no estado foi de aproximadamente 82%. A dona Edith foi uma delas. Com 82 anos, garantiu a proteção desde o início da campanha. Eu sinto que quando dá gripe em mim, vem com bronquite, ataca bronquite. Aí eu peguei antes de começar. Já veio e já se protegeu? Já veio e já protegei. Depois nem me assou mais. Aí melhorou? Melhorou. Depois eu falei para eles aqui, lá na casa do meu irmão, que quase não anda. Um irmão meu e uma cunhada quase não andam, porque já é de idade. Depois eles pegaram e foram lá. Aí tomou também? Tomou também. Aí está todo mundo protegido, então? Todo mundo protegido. Porque o governo já faz a parte dele, a gente tem que fazer da gente. Quem se previniu, se previniu. É que com o fim da campanha, as doses foram abertas para toda a população. Aqui em Moarama, foram aproximadamente disponibilizadas 4 mil unidades, que já não tem mais. Em todo o país, o saldo de vacinas era de cerca de 1 milhão de doses. Só essa semana, 33 novos casos de gripe foram confirmados de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início do ano, foram 146 casos. A maioria desses casos são quadros de gripe que se agravaram e precisou do internamento do paciente. Foram ao todo 43 mortes em todo o Paraná, em 13 regionais de saúde. E pelo menos uma foi na regional aqui de Moarama, uma morte registrada na cidade de Mariluz. O município de Foz do Iguaçu é o que concentra o maior número de casos, 9 óbitos até agora. Do total de mortes, 29% estão relacionados a pessoas com mais de 60 anos. É por isso que a família toda da Odete já se previniu. Ah, eu também com medo da gripe, né? A gente vinha evitar, né? E graças a Deus, pode perguntar em todos os postos. Nunca fui atrás de remédio para gripe, porque não consegui, graças a Deus. Todo ano está prevenido? Todo ano. Não tem, não. Aí eles falam que dá febre, dá não sei o que lá, um monte de coisa. Mas graças a Deus a gente fica atento, né? Mas graças a Deus a gente, a família da gente anda sempre prevenida, né? Sem protegida. Sempre. Com o fim das doses, é melhor prevenir de outro jeito. A recomendação é lavar as mãos frequentemente e utilizar o álcool em gel, pois ainda é a melhor maneira de se proteger. Mas graças a Deus a gente fica atento. Mas graças a Deus a gente fica atento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri